Quem é você nesta grande orquestra da vida? Quem é você nesta grande orquestra da vida? Quem é você nesta grande orquestra da vida? No Nordeste do Brasil, pesquisadores do Ceará desenvolveram um clone transgênico de uma cabra. A pesquisa da Unifor abre caminho para a produção de um remédio em escala comercial aqui no país. Por meio dos inúmeros projetos de extensão que a universidade promove, alunos têm a oportunidade de desenvolver as competências necessárias à sua vida profissional futura. Se uma estrutura assim é importante, mais ainda são as pessoas que dão vida a ela, como os 1.250 professores da Unifor, dos quais cerca de 90% são mestres e doutores. A Unifor possui um grande conjunto de espaços e atividades dedicados ao esporte e à cultura. A trajetória de excelência começou em 1973 com o visionário Edson Queiroz, que ficou à frente da Universidade de Fortaleza até 1982. Seu sucessor e filho, Ayrton Queiroz, assumiu e esteve à frente como chanceler até 2017. A partir de então, Edson Queiroz Neto sucedeu como novo chanceler. E a Fundação Edson Queiroz passou a ter como presidente a senhora Lenise Queiroz Rocha e como vice-presidente Manuela Queiroz Bacelar. E assim, a universidade é como uma orquestra, onde seus membros sentem, criam, inspiram e constroem juntos uma grande sinfonia. Universidade de Fortaleza, ensinando e aprendendo. Olá, boa noite a todos. Sou a professora Sabrina Matos, e é com uma imensa alegria, com muita honra, que a gente abre aqui essa aula aberta, tendo como convidada a psicanalista Maria Rita Kel. Maria Rita, em nome da Universidade de Fortaleza, do curso de Psicologia, do nosso Centro de Ciências da Saúde, agradeço a sua tão generosa acolhida ao nosso convite para participar hoje aqui dessa aula aberta. Muito obrigada. Boa noite, Sabrina. Muito obrigada também pelo convite. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho da trajetória da Maria Rita Kel. Maria Rita é brasileira, nasceu em São Paulo, em Campinas, e tem uma trajetória extremamente rica. Pela segunda vez, ela acolheu ao nosso convite, a primeira foi em 2020, quando eu fiz o convite para que ela participasse de uma edição especial do nosso podcast, o Psicologia Polifônica, e naquele momento ela veio falar a respeito do ressentimento na sede social que existe no nosso país. É o livro dela, Ressentimento, que foi relançado em 2020 pela Boitempo, originalmente lançado em 2004 pela Casa do Psicólogo, e aí com o relançamento nós fizemos o convite, e ela muito gentilmente acolheu, e nós fizemos a gravação em 2020 desse podcast. E agora o convite foi feito para que ela viesse nos falar a respeito da intolerância, também na cena do nosso país, e ela sugeriu falar a respeito das novas formas de fascismo no Brasil. Então, a Maria Rita Kel é psicóloga, é psicanalista, é doutora em psicologia, ela é psicanalista desde 1981, entre 2006 e 2011, ela atendeu na Escola Nacional Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MSP, em Guararema, integrou a Comissão Nacional da Verdade de 2012 a 2014, foi nomeada pela presidenta Dilma Rousseff, para investigar as graves violações dos direitos humanos praticadas pelos agentes do Estado brasileiro contra militantes políticos, no período de 1945 a 1985. Ela é também jornalista, publica artigos, ensaios, crônicas, nas mais diversas mídias. É uma das intelectuais mais requisitadas e mais renomadas da cena contemporânea do nosso país. É autora de diversos livros, entre eles, O Tempo e o Cão, livro esse com o qual ela foi laureada com o Prêmio Jabuti em 2010, como livro do ano de não-ficção. Eu queria lembrar a todos que hoje a gente vai estar sorteando, entre os inscritos, os que estão no YouTube, nos acompanhando, nós vamos sortear dois exemplares do livro dela, O Ressentimento, publicado pela Boitem. Maria Rita, muitíssimo obrigada mais uma vez. E aí eu vou abrir fazendo a pergunta, quais são as novas formas do fascismo no Brasil? Boa noite, Sabrina. Boa noite para todos os alunos da Unifor. Obrigada pelo convite, muito honroso. E, veja, eu vou trair um pouco a minha própria proposta, porque eu pensei as novas formas do fascismo no Brasil, e depois eu fiquei pensando e pesquisando um pouco, vendo as notícias de jornal, etc., e pensei, não é exatamente o fascismo que... A gente usa fascismo para dizer tudo aquilo que é de extrema direita. Na palavra fascismo, em geral, a gente chama a pessoa de fascista porque se ela é bolsonarista. Enfim, então a palavra fascista está um pouco disseminada entre nós, de uma forma meio imprecisa. E eu mesma, quando falei das novas formas do fascismo, eu acho que eu falei de uma forma imprecisa, essa minha proposta foi imprecisa, porque o fascismo, assim, brevemente, porque eu não sou historiadora nem nada, mas quando ele se organiza, quando ele cresce na Itália do século passado, veio a gerar o Mussolini, a ditadura de Mussolini, o fascismo, a palavra fátio, do fácil, do fascismo, ele implica a ideia de um líder muito carismático, paternalista também, enfim, e que ao mesmo tempo é um ditador, mas ele conduz o povo, o povo vai atrás do que esse homem porta. Seria estranho pensar no bolsonarismo nesse sentido, porque o Bolsonaro tem um carisma, que é um carisma ligado a, digamos, fetichidade, de dizer só no estupro porque você é muito feia, e dizer, não estou nem aí com as pessoas que morreram de Covid, de ha, 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 estou com Covid, fingindo, e as pessoas mortas, né? Então, eu mudei o título, e mudei a condução disso que eu vou dizer hoje, embora tenha relação com o meu título inicial. Mas eu resolvi, eu chamei essa minha fala de hoje, de o mal se banalizou. E por que eu estou dizendo o mal se banalizou, e não a banalidade do mal? Eu vou chegar daqui a pouco aí, porque acho que todo mundo conhece a expressão da Ana Arendt, a banalidade do mal, e ela não é exatamente o que a maioria das pessoas pensa que ela é, mas daqui a pouco eu chego aí. Eu tenho a impressão, estou pensando mais nesse sentido, o mal se banalizou, que essa enxurrada de e daí, pronunciada pelo presidente, cada vez que ele é cobrado pela irresponsabilidade dele diante da pandemia, pelas 60 mil mortes, pela miséria que a gestão dele atirou milhões de brasileiros, e pela própria maldade de debochar do sofrimento alheio, pelo próprio fato de que ele se debocha do sofrimento alheio, tudo isso contribuiu para uma banalização da maldade entre nós. Ou seja, é como se nós corremos o risco de que uma parte grande da sociedade vai manifestar mais despudoradamente a sua maldade. Porque a maldade mora em todos nós, nenhum de nós é, nenhum nasce santo ou nasce diabólico, a maldade mora em cada um de nós. Mas, a gente lida com ela, e a gente tenta lutar contra ela, e a gente tenta investir em outros tipos de afetos, afetos de solidariedade, de carinho, de tentar apoiar as pessoas frágeis, etc. Então, quando a maldade se dissemina, quer dizer, quando o próprio presidente dissemina a maldade, nós corremos esse risco de um mal se banalizar. O que a Hannah Arendt chama de banalidade do mal, eu acho que é importante eu explicar, tem a ver com o que, por isso que eu estou especificamente chamando de um mal se banalizou, a banalidade do mal para ela, e ela escreve isso quando ela vai, como repórter, uma pessoa muito versátil, Hannah Arendt, ela vai assistir o julgamento do Arendt, do Arendt, do Eichmann, um dos maiores carrascos nazistas, em Jerusalém, depois que acaba o nazismo. Ele vai ser julgado e ele é condenado à morte. E ela vai assistir o julgamento. E ela fica muito espantada de ver que aquele homem que mandou milhões de judeus para a morte era um sujeito comum, era um sujeito que não tinha nenhuma feição de maldade, talvez o Bolsonaro tenha mais traços de maldade do que o Eichmann, a julgar pelo livro da Hannah Arendt, e ele justificava tudo o que ele fez com razões burocráticas. Estava cumprindo ordens, a máquina funcionava assim, era isso que eu tinha que fazer, eu fazia. Então, aí ela chamou de banalidade do mal. Quer dizer, a pessoa que faz o mal, assim, em nome de... Eu cumpro órgãos, eu não tenho nada a ver com isso. Banaliza a questão. No nosso caso, eu diria mais que o mal se banalizou. E eu vou dar uma pequena... Fazer um pequeno parágrafo psicanalítico para tentar dar a minha... Nesse raciocínio, como é fácil o mal se banalizar? Se você tem um líder que diz... E daí? Para os mortos, que diz, só não te estupro porque você é muito feia, que diz, arminhas, vamos melhorar o Brasil com arminhas, mais tiros, mais mortes, etc. O super-héreo, que é essa instância psíquica que eu acho que mesmo quem não é psi já ouviu falar, ele não só é uma instância que nos coíbe, que nos censura pelos nossos desvios, pelos nossos erros, pelas nossas maldades, etc. Ele é uma instância que ao mesmo tempo que ele cuida do nosso narcisismo, digamos assim, o super-héreo, ele tenta nos ajustar aos nossos ideais. Então, ao mesmo tempo que ele diz, não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque é feio, ele também diz, olha, sabe de uma coisa? Você pode gozar do jeito que você quiser. Aliás, assim como eu estou mandando você não fazer isso, eu estou mandando você gozar. Gozar no sentido amplo da palavra. Quer dizer, essa é a contribuição lacaniana para a teoria freudiana, porque quem fala de super-ego inicialmente é Freud, não é? Esse que tenta coibir os nossos excessos é o mesmo que nos impele a transgredir as normas e as imposições impostas pela sociedade. Quer dizer, com a mesma força coercitiva que ele diz, não pode, não pode, com a mesma força ele diz, goza, goza no sentido amplo, não é? E o sujeito acaba se sentindo numa certa obrigação de gozar. Porque o super-ego exige também, aqui fazendo uma tradução que é lacaniana, se você pode fazer alguma coisa, seja ela feia, seja ela imoral, mas se você pode, se você tem oportunidade, muito macabra do super-ego, quer dizer, ele não está só nos dizendo as coisas ruins que a gente não deve fazer, ele também nos diz se você consegue, sem manchar a sua reputação, você deve. Quer dizer, esse resumo, bem resumido, porque eu não quero cansar os leitores que não são psicos, não é? Mas eu precisei dele para me ajudar a elaborar uma hipótese sobre o aumento da violência e sobre os vários atos de maldade arentemente banais com os quais nós estamos nos deparando todo dia. A sociedade brasileira nesse momento acho que precisa lançar a mão de todos os dispositivos democráticos, de todos os valores de empatia, de solidariedade, de respeito ao outro, para não se tornar um espelho não só da indiferença em relação ao suplemento alheio, mas da intolerância em relação aos que são diferentes de nós, que são semeadas diariamente por esse governo. Então, bom, vocês devem ter entendido que quando eu digo que o mal se banalizou, eu não estou empregando esse termo no mesmo sentido da Ana Arendt quando fala da banalidade do mal, foi o que eu disse agora há pouco. Quer dizer, obedecer as ordens criminosas com a consciência limpa, que foi o que fez o Eichmann, é isso que ela chama de banalidade do mal. Mas é evidente que para obter uma leveza como essa, a leveza do carrasco em relação às pessoas que ele encaminha para a morte, a leveza daquele que atira no negro porque ele acha que ele deu um susto, ele deve ser perigoso, etc., precisa de uma estrutura burocrática que sustente isso, uma forte estrutura burocrática. A Ana Arendt diz que é a real política em 100 tons maquiavélicos. E quando isso ocludiu a guerra, quando os contatos diários entre organizações judaicas e a burocracia nazista tornaram fácil para alguns funcionários judeus atravessar o abismo entre eles podiam ajudar os judeus a escapar ou ajudar os nazistas a deportados. Então, a burocracia, a justificativa burocrática, a burocracia cria uma tal rede de pequenas atividades inocentes, assinar papel, carimbacelo, consultar mapas, etc., entre a captura de um judeu inocente e a sua execução que nenhum dos caras envolvidos na linha de montagem de um assassinato, dos campos de concentração, se sente exatamente responsável. Então, é aí que a Ana Arendt fala de banalidade do mal. Eu estou ciente que eu desloquei a expressão dela do conceito em que ela foi criada e eu quero resgatar ela aqui para qualificar em outro sentido a leviandade com que muitas pessoas se sentem atualmente autorizadas a praticar ruindades contra indivíduos vulneráveis. Ou a indiferença com que as pessoas se eximem de solidariedade em relação aos miseráveis, por exemplo, que cada dia mais estão povoando as ruas do Brasil. O que o presidente diria deles? Vagabundos. É isso que ele diria. Então, como é que nós vamos nos solidarizar com vagabundos? Eles não são vítimas, eles são preguiçosos. Então, a banalização do mal, quer dizer, se por um lado o funcionário que não abriu a porta da cela, quer dizer, abriu para enfiar o prisioneiro sabendo que ele ia para a morte, o Carrasco tinha escolha de não trancanfiar esse prisioneiro, ele tinha escolha de se eximir e deixar o cara fugir. O Carrasco, ele também tinha escolha de não torturar o seu semelhante. Cumprir ordens, então, parece ser um pretexto para exercer a própria maldade para vestida de covardia. E mesmo porque a lei que, desde o inconsciente, rege as vias pelas quais a maldade se expressa, é a mesma que rege nossa moral corriqueira e benévola do dia a dia. A lei que regula o que nós não podemos fazer, essa mesma lei estipula o que eu disse agora há pouco, se você pode, você deve. Então, quando o laço social passa a ser, digamos, besuntado de apologia da maldade, você começa a sentir que você pode. E claro que isso pode valer para atos de bondade e caridade, já que eu posso ajudar esse cara que está passando fome na rua e eu vou comprar uma quentinha para ele, eu me sinto compelida a isso, por que eu não vou fazer se eu posso? Mas, em outros casos, isso autoriza barbárie, quer dizer, não se prive de uma maldade que você pode fazer que vai te dar algum prazer, algum gozo, nesse sentido lacaniano. Se você pode, você deve. A polícia brasileira, que desde a ditadura tem licença para matar, se comporta assim, né? A polícia brasileira é a que mais mata e mais mata, em geral, afrodescendentes no Brasil, né? E depois que o presidente resolveu se eleger, fazendo esse mesmo tipo de apologia da maldade, os casos de maldade, de gozo sádico, têm se multiplicado na sociedade brasileira. a sociedade brasileira sempre foi violenta e atualmente tem quase uma vaidade de praticar violência, não é? A fase do lockdown, que foi imprescindível para conter a disseminação da contaminação da Covid, favorece uma desastrosa diminuição de empatia, por exemplo, com as vítimas da igualdade, da desigualdade que se alastraram também durante a pandemia. na medida em que nós somos obrigados a nos acomodar dentro de casa, e eu usei essa palavra de propósito porque para nós, classes médias, é cômodo ficar dentro de casa, diminuímos a nossa participação na esfera pública, tanto física, quer dizer, as pessoas que antigamente podiam receber uma esmola, então mais ao Deus dará ainda porque durante muito tempo nós deixamos de andar pelas ruas, mas também a nossa participação afetiva, quer dizer, não me diz respeito, nós estamos tão longe daquilo com o lockdown que de repente tudo isso passa a não nos dizer respeito, não é? Muitos de nós lutam para não se acomodar, quer dizer, vocês têm esse exemplo aqui ao vivo, a Universidade de Fortaleza criou esse espaço de debate, não é? Para fazer a palavra circular, fazer as pessoas pensarem, não é? Nós estamos aqui na esfera pública, embora estejamos cada um na sua casa, não é? então nem todo mundo se acomodou, não é? Muitos de nós lutam para isso, criamos espaços de debates, fazemos circular abaixo-assinados de protesto, contribuímos com algum dinheiro às vezes para várias instituições de proteção às vulneráveis, mas claro que nada substitui a vida nas ruas, nenhum abaixo-assinado substitui a participação, por exemplo, de manifestações de cunho político, que hoje em dia nós não podemos porque concentra muita gente, não é? e quem faz isso são os bolsonaristas porque eles acham que ter medo da cor... de M e M e M, embora tenha matado mais de 60 mil pessoas, não é? Seguindo mais um pouco o pensamento de Ana Arendt, quando eu falei da banalidade do mal, ela também acha que a participação na esfera pública é um componente fundamental da nossa condição humana, quer dizer, a gente se desumaniza se a gente se fecha muito no âmbito só do que nos é mais familiar, bom, no caso do Brasil, então, de 2019 até agora, a maldade se banalizou a ponto de se tornar um evento comum, afinal de contas, por que tanto o mimimi como também do presidente diante do crescimento da violência e da criminalidade, por exemplo, por que incomodar o mandatário da nação exigindo que ele tome providências contra o alastramento da pandemia, ou então exigindo que o presidente em vez de repetir seus discursos, debochados, respeite a dor das famílias, mas não, o negócio dele é, bom, qual é o problema? Mais um dia, mais uns dias, todo mundo vai morrer, desde que não sejam eles e seus filhotes. A indiferença, o descaso, são formas abjetas da maldade, que se tornam mais graves quando se manifestam diante das vidas perdidas, em função de uma irresponsabilidade que a gente sabe que tem nome e endereço. já se observou que ele é incapaz de empatia com a dor alínea, ou pior do que isso, há crimes antes quais a família do presidente se empolga. É o caso, por exemplo, do assassinato da vereadora carioca Mariette Franco, negra, lésbica, de esquerda, e que certamente uma parte da direita ou é completamente indiferente ou diz também quem manda, quem mandou. ou então, no caso dessa outra resposta padrão do presidente a ser interpelado sobre o morticínio e ele diz e daí, não sou coveiro, pô, o que eu tenho com isso? Lacan uma vez disse uma coisa interessante, não acredita em pessoas, acredita em tipos. O que são os dispositivos? Os dispositivos são esses mecanismos civilizatórios legisladores, morais, religiosos, que entretecidos esses mecanismos que estão na sociedade, esses discursos, esses modos de viver, esses modos de encarar a vida, esses pontos de vista a respeito da nossa condição humana, eles, quando se entrelaçam, eles formam a ordem contra os nossos excessos. Os dispositivos, eles formam não é uma barreira no sentido de uma repressão, é diferente. Algumas coisas é bom que sejam reprimidas mesmo, mas formar uma borda, quer dizer, a gente perceber que daqui eu não passo, eu posso brigar com alguém, eu posso xingar, mas eu não vou pegar um revólver e dar um tiro. Tem uma borda, mesmo na minha raiva, mesmo na minha, tem algo que me segura. Agora, se esses dispositivos que são presentes, inclusive na cultura, não só nas formas das leis formais, mas nas formas dos costumes, daquilo que é considerado bom, se eles são esculachados, e eu escolho de propósito essa palavra pesada, que tem contaminado o debate público, se eles são esculachados, o laço social se fragiliza. E a maldade que é como num poema que agora eu não vou ficar procurando a nota de rodapé para... É um poema que diz a paixão é uma fera que hiberna precariamente. É um poema do meu amigo carioca Armando Freitas Filho. A maldade também é uma fera que hiberna precariamente. Então, se ela... Se você abre a porta da jaula, ela ganha terreno. E é espantoso constatar como é fácil degradar o tecido social. Como é fácil, e principalmente num país que tem essa história de abuso, de extermínio de indígenas, de escravidão prolongada, de morte de escravo no tronco, de duas ditaduras, quer dizer, nós temos um tecido social muito machucado já. E nós temos que velar por ele com rigor e com carinho. Mas a cada e daí pronunciado pela anteador do outro, ante a destruição das coisas belas, ante as ofensas da Constituição, cada e daí vai degradando um pouco mais o laço que faz de nós uma sociedade democrática, com todos os defeitos de contradições que ela possa ter. O mal se banaliza, então, quando, pela repetição dele, nós nos desensibilizamos, nos acostumamos. Quando nós desesperançados, deixamos de lutar. Aí o mal se banaliza. Quando o mandato do Bolsonaro acabar, e eu espero que seja esse ano, no fim desse ano, nós brasileiros talvez tenhamos que tentar um grande trabalho, e é delicado esse trabalho, e não é pela força, de colar os caquinhos de cada dispositivo democrático, de todos os valores de solidariedade, de toda a piedade, da empatia, tudo aquilo que nós somos capazes e que foram desconstruídos ou destruídos desde 2019. Eu vou dar aqui alguns pequenos exemplos para depois poder abrir para o debate. Reportagem da Folha de São Paulo de 2022. O trote aplicado aos calouros na Federal do Paraná causou queimaduras graves, né? Depois do tradicional mico de pedir esmolas que os veteranos fazem com os calouros, etc., eles foram encurralados pelos veteranos no terreiro baldio e receberam pelo corpo, foram ajoelhados, obrigados a se ajoelhar, receberam um jato de um líquido que produziu lesões graves, né? Vejam, aquilo que é um trote em geral já é uma atuação maldosa contra os calouros, mas maldosa dentro daquilo, ajoelha em grão de milho, vai pedir esmola no farol e traz dinheiro para nós, essas coisas, quando aquilo de mais perverso aflorou nesse trote, né? Por que que nunca tinha aflorado antes? Por que que agora aflorou? Mesmo assim, essa violência gratuita ainda parece inocente diante, por exemplo, da martança empreendida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na favela do Jacarezinho, em que 28 moradores foram assassinados a esmo sobre a alegação policial de legítima defesa, né? Assim como aconteceu agora na Vila Cruzeiro, né? Também a banalização da maldade pode explicar, mas jamais justificar a morte do jovem negro Mose, que foi assassinado em Ipanema à luz do dia, diante da passividade dos banhistas, porque ele foi cobrar o salário ao dono do quiosque e ele foi estrangulado até a morte, né? E as pessoas assistiram e não intervieram, elas podem ter ficado até chocadas, mas ninguém tentou falar para, para, para. Dez pessoas, cinco pessoas que segurassem aquele cara impediriam esse assassinato. Se ele não fosse negro, as pessoas tinham impedido. Isso é que é mais triste em relação à banalidade do mal, né? Entre as recomendações do relatório final da Comissão da Verdade, se encontra uma que pede a exclusão do que se chama excludente de ilicitude, que justifica os assassinatos cometidos por policiais militares. Excludente de ilicitude quer dizer, eu tenho uma razão forte para cometer um ato ilícito, mas não é mais ilícito a partir da situação que me levou a esse ato, não é? Outra recomendação nesse campo, também da Comissão da Verdade, foi a da desmilitarização das polícias, que encerraria uma das piores excrescências herdadas da ditadura militar de 80, de 64, 85. A polícia, até então, para quem é jovem e não sabe, quer dizer, eu também não sabia porque eu era muito criança quando a ditadura começou, a polícia era civil, ela tinha poder para coibir crimes, assaltos, etc., mas ela não tinha formação militar. A polícia militar significa que a polícia é formada, é treinada para enfrentar a população, pessoas que estão brigando, um ladrão, etc., como se estivesse em guerra. por isso que ela mata, ela mata mais agora do que matou durante a ditadura militar. Isso é muito importante também, a gente saber. Enfim, então, isso é o que eu tinha que falar e acho que eu consegui gastar metade do tempo que nós temos para a segunda metade gastar no debate. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se alguma coisa não tiver ficado claro, vocês também não se avechem de me perguntar, não vou achar burro quem não entendeu alguma coisa, eu vou achar que eu não expliquei direito. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece, Maria Rita. Tem algumas perguntas chegando aqui, mas você fala, você cita, se você pode, você deve. E aí não tem como a gente não lembrar do caso do Genivaldo Santos, lá em Sergipe, agora, semana passada, com aquele episódio de asfixia. Eu lembrei muito do Franco Berardi, aquele filósofo italiano, o Bifo, e tem um livro dele que se chama Asfixia, e ele vai falar desse tempo onde nós estamos realmente asfixiados. E esse artigo dele nem é por conta da pandemia, é bem anterior à pandemia. Então, assim, a Guilherme... Diga, pode falar. Não, esqueci de incluir nos exemplos, eu estava lendo meio rápido, eu tinha, em seguida, eu ia falar do Genivaldo, que foi, ali foi um, assim, não foi por acaso, não é que trancaram ele lá e estava vazando algo do escapamento, jogaram, gás lacrimogênio, foi isso? Isso, isso. Trancaram, e ele ainda agonizou dois minutos, tentou bater na... Quer dizer, foi um assassinato, né? Sim. E essa não dá muito de ver. Uma câmara de gás, né? Não dá nem para acessar o excludente de ilicitude. E mesmo assim, opa, tem uma figura aqui participando. Mesmo assim, o... Pode sair, pode sair. Puxa, puxa. Meu cachorrinho vira... Quer dizer, vamos ver se vai haver alguma punição para esses policiais, né? E o mais horrorosamente irônico nessa história é que o pretexto para assassiná-lo é que ele estava andando de moto sem capacete. Sem capacete. Que é exatamente o que faz o presidente da república com seus puxa-sacos nessas grandes motocicletas que ele acha que vai lhe dar votos. São todos sem capacete. E esse rapaz negro foi assassinado porque estava sem capacete. Não, até a gente vai se entristecer. É uma cena... É uma cena... Justiça, aquele outro rapaz. Claro. E tem outras injustiças para o falar em racismo, não é? Daquele vereador negro também, não sei se foi em Belo Horizonte, eu acho, que numa manifestação começou a ficar meio violento e ele se escondeu numa igreja, ele entrou para se esconder numa igreja e foi caçado. Porque ele estava fazendo manifestação política dentro da igreja. quer dizer, não chega a ser uma violência do tamanho da praticada contra o Genivaldo, evidentemente, mas é racismo explícito e desavergonhado. Tem uma pergunta que chega aqui para a gente, Maria Rita, da Lucélia Serra. Ela pergunta o seguinte, o senhor que está na presidência chancelou o uso a maldade? Sem dúvida. Chancelou mesmo sem falar isso explicitamente, porque é como vamos pensar nos tabus. Essa pergunta é muito boa e nos faz pensar o que é um tabu? Um tabu é alguma coisa que em cada sociedade isso não, não se admite. O incesto é um tabu. Esse tabu, felizmente, quer dizer, de vez em quando pais perversos molestam ou estupram suas filhas ou seus filhos mas o tabu é um incesto gigantesco. É muito difícil que por mais escabroso que seja o governo ou o momento social alguém proponha de a gente liberar o incesto. Mas acho que é o único tabu que não corre risco. Porque o tabu ao criar uma proibição ele cria também um fascínio por aquilo que foi proibido. Por que será que proibiram? e a vontade de transgredir tabus ela tem um lado que é muito interessante quer dizer a geração 68 que foi pras ruas e que mudou muitos costumes mudou a liberação sexual mudou o jeito de se vestir mudou quebrou tabus só que aquela quebra de tabu não 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 machucou ninguém não feriu ninguém não matou ninguém quando você começa a quebrar então quebrar o tabu é sempre uma digamos um fascínio poder quebrar um tabu quando você começa essa violência esse outro tabu que é a inviolabilidade da vida humana da pessoa humana sagrado direito do ser humano de ser respeitado ele cai por terra então sua pergunta é muito boa quer dizer quanto mais isso acontece impunemente mais isso vai acontecer né enfim a banalização do mal está em quase tudo advogados tentam encobrir o vereador Jairinho ah sim claro claro esse que surrou o enteado até a morte claro olha agora vão chegando as a mulher de uma pessoa influente que deixou o filho da empregada sem olhar porque uma criança negra não era mãe o que ela tinha a ver com aquilo e a criança caiu da janela claro na verdade assim vocês vão lembrar de coisas e eu vou lembrar de mais coisas se a gente continuar lembrando a gente não vai nem dar espaço para o debate mas as inserções aqui são bem vindas eu só não vou repeti-las todas para dar mais tempo ainda para a gente conversar aqui tem uma pergunta da Willi Cavalcante que ela diz o seguinte Maria Rita como pensar o ressentimento na constituição psíquica desses sujeitos que chamamos de fascistas olha essa pergunta seria uma aula inteira então eu não vou conseguir responder porque precisa de tantos meandros mas vamos totalmente incompreensível quer dizer muitas pessoas devem ter lido o livro tanto que a pergunta veio aqui mas o ressentimento ele é não é uma mágoa não é uma tristeza é uma é um afeto que a pessoa está interessada em cultivar para culpar alguém de alguma coisa que ela se frustrou né o ressentimento ele corresponde um pouco ao que o Freud chama de covardia moral do neurótico quer dizer o neurótico não ousa fazer alguma coisa que arrisque a sua autoestima que arrisque o seu narcisismo ele não ousa arriscar e depois quando o outro ousa ele fica acusando o outro né ou o outro ou a sua má sorte ele por que ele tem que alimentar o ressentimento porque se ele parar de se ressentir ele vai ter que se arrepender ele vai perceber que ele foi covarde que ele foi medroso que ele foi pouco ousado seja o que for então quer dizer a pergunta era se o ressentimento qual que era a pergunta eu fiquei explicando o ressentimento e esqueci é a pergunta é como pensar o ressentimento na constituição psíquica desses sujeitos que chamamos de fascistas então eu não sei se dá pra chamar de fascista e ressentido a mesma coisa né mas dá pra dizer que a pessoa que sente que o mundo deve algo a ela né essa pessoa vai se autorizar o ressentimento digamos ele funciona de uma maneira secundária ele não é a causa disso né mas ele se autoriza a a fazer o mal sob o pretexto que fizeram a ele né fizeram a ele ao contrário quer dizer a gente devia dizer eu sofri violência então eu sei como é ruim eu nunca vou ser violento né o ressentido pra não ter que ver que ele foi covarde quando ele sofreu violência pra não ter que ver que ele se ele tentou obter algum benefício se aliando a um brutamontes etc exemplos bem aleatórios que eu tô dando ele tem que cultivar a tendência acusar o outro né e pode ser que sim na hora que ele sente que ele pode ir pra alguma desforra ele vai participar ele vai participar da maldade né tem uma uma colocação aqui que chega a partir de uma fala sua Maria Rita que você dizia que o desencanto com a democracia leva a uma parte dos brasileiros a votar por soluções autoritárias né e aí a pessoa pergunta né assim é esse autoritarismo né que comparece no laço social e que dá margem pra toda essa banalização que você fala o recrudescimento é quer dizer a banalização da maldade ela não é é eu quero dizer que a banalização da maldade ela não é exatamente o autoritarismo né o autoritarismo explica as maldades cometidas pelas autoridades né a banalização da maldade é outra coisa é é você sentir que você pode fazer porque porque todo mundo faz porque o presidente faz ou porque é é nesse sentido se banaliza no sentido de que o próprio a própria autoridade que deveria proteger a nação ela dá tão pouco valor a nossa vida ela dá tão pouco valor a saúde ela dá tão pouco valor a sua tarefa de resolver de ajudar enfim organizar soluções para os problemas do país porque é isso que faz um mandatário né isso que faz uma autoridade máxima da nação que as pessoas começam a dizer bom então também também vou entrar nessa né também posso linchar um negro eu também posso e e de parte da polícia então pior ainda porque eles têm autoridade e eles usam autoridade para isso né é o que você colocou anteriormente se você pode né então se você tem essa essa possibilidade então você deve e aí o sujeito vai lá e faz né uma outra pergunta que chega é da Gleiva Rios ela diz assim o racismo estrutural e recreativo no Brasil é extremamente cruel causa dor e permanece valorizando a branquitude na verdade ela não como uma pergunta né uma colocação dela essa valorização da branquitude sim sim agora o Brasil é um paradoxo mesmo porque o Brasil se ele fosse se fosse considerar de que raça nós seríamos se fôssemos só brasileiros nós seríamos portugueses e índios né essa seria a nossa raça porque há tantos negros no Brasil e o Brasil importou quer dizer capturou e trouxe negros para cá numa quantidade absurda e nós tivemos o maior período de escravidão dos outros países daqui que tiveram escravidão na América do Sul e depois dos 300 anos de escravidão os negros aqui foram jogados nas ruas quando acabou com a abolição né em alguns em alguns estados norte-americanos por exemplo os escravos que depois da abolição receberam como condição de começar a vida um pedaço de terra e um animal de tração né por isso talvez nos Estados Unidos existe uma classe média negra claro que isso pode fazer o país ficar mais racista que a classe média não gosta de haver classe média negra né mas a produtora do do Spike Lee se chama Três Alqueires e uma Mula porque ele que é um cineasta negro tá fazendo alusão a isso como se ele dissesse quer dizer essa é minha interpretação mas ela parece meio óbvia eu sou um cineasta hoje por causa daquele daquela reparação que a minha família recebeu lá atrás né os três acres e uma Mula no Brasil não houve reparação nenhuma então os 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 ex-escravizados que foram para as ruas primeiro trabalhavam por qualquer tostão faziam tudo quanto era trabalho pesado tanto que a zona portuária do Rio é uma zona onde nasceu o samba é tem uma história comprida bonita dessa região mas eu tenho um trabalho antigo sobre sobre o samba no Brasil que é um tema que me interessa muito mas não é disso que eu vou falar agora a zona portuária é a zona onde esses muitos descendentes de africanos desempregados ficavam lá esperando os navios porque quando os navios chegavam e ali chama pedra do sal para descarregar o sal e outras cargas que eles traziam é quando essas pessoas tinham condição de trabalhar na força bruta que era o que eles sempre fizeram enquanto escravos carregando os sacos de sal e colocando nas carroças ou nos caminhões sei lá caminhão não tinha nas carroças então aqui eles não tiveram oportunidade de nenhum tipo de melhoria de vida né então é claro que a maior parte dos pobres são descendentes de africanos é claro que uma parte do da criminalidade vem de descendentes de africanos pela miséria em que ficaram a criminalidade pesada é a que vem das autoridades é a que vem da polícia que faz uma coisa dessas com o Genivaldo outra coisa é uma assaltante a tirar não sou a favor acho que deve ser preso etc e tal mas não é sadismo sadismo é diferente sadismo é gratuito totalmente tem uma pergunta aqui que é bem longa eu vou tentar resumir para você Maria Rita é do Bruno Prianti também né nosso aluno ele diz assim poderíamos pensar no cinismo por exemplo como uma manifestação patológica do campo social contemporâneo de um laço social perverso é a hipótese muito boa nunca trabalhei sobre isso mas a minha única resposta é sim poderíamos pensar nisso eu não sei avançar quer dizer porque o cinismo é um pouco assim não tem nada a ver com isso que se dane então sim podemos eu não avanço nisso mas acho boa sua sugestão e quem sabe algum dia você toma isso como objeto de pesquisa né a pergunta na verdade do Bruno ele vai citar aqui a genealogia da moral de Nietzsche na obra do Adorno teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista o ressentimento como manifestação característica de uma patologia social moderna aí seria então possível ou necessário pensar em novas manifestações do contemporâneo no social em massa também diria que sim mas ele já elaborou não tenho muito a acrescentar podemos pensar novas manifestações da sociedade contemporânea novas manifestações de cinismo de maldade na nossa sociedade de massa a Willi Cavalcante ela diz o seguinte ela faz essa pergunta a crise da democracia que não cumpre as suas promessas de igualdade pode estar na base do reacionarismo conservadorismo e fascismo como superar essa crise bom o como vocês nunca me perguntem psicanalista não sabe como como resolver os problemas claro eu como cidadã diria vamos pra rua vamos defender a democracia mas isso é muito óbvio mas peraí ela perguntou a crise da democracia que não cumpriu suas promessas de igualdade pode estar na base do reacionarismo do conservadorismo e do fascismo é eu acho que eu diria o contrário quer dizer não é a crise da democracia que está na base do conservadorismo e do fascismo o fascismo é que está na base da crise da democracia quer dizer a democracia promete igualdade qual a igualdade que a democracia promete já que nós não estamos no socialismo merece o mesmo respeito todo ser humano é tratado com a mesma dignidade todo ser humano tem que obedecer a constituição enfim isso seria a base não é? como isso não é feito a nossa a desigualdade aqui é o seguinte é aquela como é que minha mãe dizia ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão uma coisa assim quer dizer se eu sou milionário que roubo ou que dou um golpe na praça né e ganho mais dinheiro ainda não vai me acontecer nada muito grave mas o cara que furtou dois reais para comprar um pão se ele encontrar um cara armado na frente dele e for assassinado né ele é ah mereceu quem mandou bandido né então a nossa desigualdade é muito grande nesse aspecto também e e o fato de que a polícia aqui tem direito tem licença para matar quer dizer esse tal excludente de ilicitude que é uma das coisas que desde a comissão da verdade nós estamos tentando que deixe de ser uma justificativa para a polícia matar né o fato da polícia ter licença para matar aqui é claro que ela não vai entrar na sua casa para matar a sua mãe ela vai continuar matando na rua e sempre com a desculpa de que foi uma resistência seguida de morte essa desigualdade é a mais dramática no Brasil é mais dramática do que a miséria a meu ver né não tem nenhuma pesquisa dizendo isso é mais mais trágica do que a miséria as duas são iguais mas essa é uma que seria tão mais fácil de resolver né a polícia não pode matar ela não está numa guerra ela é militarizada desmilitariza passa a partir de amanhã a ter outro tipo de formação nos quartéis ela não pode estar preparada para uma guerra essa é a formação dos soldados e os soldados só vão para a guerra quando tem guerra eles não saem na rua matando tem uma pergunta aqui que chega Maria Rita da Júlia Meira eu não sei se ela é do jornalismo né do curso de jornalismo mas ela diz assim a imprensa tem papel nessa banalização da maldade creio eu como a senhora colocaria a função dos futuros jornalistas em fugir disso ainda mais em tempos de deslegitimação dos direitos humanos ela está trazendo aí o dado da imprensa do jornalismo não é assim é mas ela precisaria me dizer alguns casos dessa finalização é Júlio né Júlio Meira Júlia Júlia Meira é porque a letra está tão pequenininha no meu celular eu não acho que a imprensa é a responsável por isso de jeito nenhum assim nós temos imprensa livre e bom eu não sei se assim em todos os estados do Brasil mas a imprensa aqui em São Paulo ela aponta tudo isso e ela é crítica ao governo né e as revistas bom eu não vejo há séculos a veja talvez seja uma escrescência mas a carta capital por exemplo que eu compro e me informo ela é completamente crítica ao governo a Folha de São Paulo é completamente crítica ao governo você pode dizer que a imprensa isso sim na Lava Jato ela embarcou alegremente na criminalização do PT ela embarcou alegremente depois que o Moro foi considerado suspeito etc não parcial e aliás o Moro que era eu me lembro que no tempo da Lava Jato e quando o Lula foi preso eu vi em algumas bancas de jornal um livrinho provavelmente pago por ele mesmo mas enfim que tinha aquela cara dele assim aquela cara com aquele queixo levantado que chamava Moro o herói do Brasil a rapidez que esse homem deixou de ser o herói do Brasil quando descobriram que ele era suspeito quando a Lava Jato se desmoralizou completamente mas é claro a imprensa embarcou na questão como se o PT tivesse inventado a corrupção no Brasil não acho que a gente deve ser leniente com nenhum caso de corrupção em nenhum partido então o Zé Disseu foi preso ele foi muito valente porque ele não tentou nada para não ser preso para subornar não fez delação premiada que foi fantástico coisa que o Palocci fez assim se dissessem para ele dizer que o Lula matou a mãe ele diria que o Lula matou a mãe ele arregou completamente né o Zé Disseu não foi para a cadeia bravamente mas eu não acho que a imprensa acho que a gente deve criticar a imprensa a gente deve escrever cartas de leitor para os jornais para eles verem que os leitores não gostam quando eles são lenientes com alguma coisa quando eles são injustos mas nós precisamos da imprensa e a imprensa agora nessa virada né ela está sendo fundamental quando finalmente caíram em si que Bolsonaro e Lula não são dois extremos né que é outra falácia absurda que alguns discursos compraram quando caiu em si nesse ponto está sendo muito importante a imprensa você só vê ou a maioria das notícias que você vê são contra o Bolsonaro contra porque não contra por opinião contra porque tem que contar tudo de ruim que ele está fazendo mesmo uma outra pergunta que chega estão chegando muitas da Ize A banalização do mal que acontece no país atualmente chegou a um extremo a ponto de considerarmos que vivemos em um sistema de necropolítica ou seja o Estado decide quem vai viver ou morrer está aqui a pergunta não o Estado não é tão organizado assim eu não colocaria na ditadura foi necropolítica atualmente não é o Estado que decide exatamente o Estado só sutilmente dissemina uma autorização não é e não decide exatamente quem vai viver ou morrer não é simplesmente assim comprar arma claro comprar arma é contra quem tudo bem é contra os petistas sei lá é contra os negros mas não dá pra dizer que é algo tão organizado como uma necropolítica para o bem e para o mal para o bem ainda bem que não é tão organizado como uma necropolítica e para o mal no sentido de que algo vai se disseminando sem que você tenha muita você perde o foco de onde vem a maldade embora a gente veja o presidente fazendo arminhas embora a gente veja ele mas quando se dissemina muito quando você quebra e qualquer pequena desavença pode ser veja um exemplo a menina a Mariana no Rio Grande do Sul foi estuprada numa festa o estuprador foi absolvido quer dizer tem o sistema de justiça também está contaminado né pelo machismo pelo racismo eu vou ter que atender viu porque daqui a pouco vai acabar meu tempo só um minutinho eu saio e entro de novo acho que tocou o telefone da Maria Rita tem mais algumas perguntas vou aguardar aqui o retorno dela tem uma do Tiago Rodrigues se ainda há possibilidade de pensarmos num mundo futuro com menos fascismo e a Lorena Sá professora porque os bolsonaristas não demonstram ressentimento com suas atitudes fascistas ela deve estar voltando eu não consigo ver a tela do youtuber né mas agradeço a a presença a participação né vi aqui vários nomes de alunos alunos queridos e o privilégio né da gente poder receber aqui a Maria Rita pra conversar né um pouquinho com a gente ela deve estar voltando muitos inclusive né porque a aula foi remarcada ela teve um previsto semana passada e pediu pra remarcar e por isso que ela está acontecendo hoje mas muitas mensagens chegando perguntando onde é que ela estaria se a transmissão iria ser ao vivo mas assim acreditando que ela estaria presencialmente aqui na na uniforme ainda né dessa vez não mas convites já foram feitos pra que ela venha presencialmente pra pra universidade né e esperamos que em breve isso possa acontecer né eu sempre lembro né também comentava vamos ver quando é que ela volta mas que a psicanálise não é uma teoria do social né inclusive Maria Rita fala disso né em alguns dos artigos né dos ensaios dela né mas a psicanálise é uma teoria do sujeito né do sujeito né do inconsciente né do desejo mas ela né contribui sobremaneira pra gente pensar o que acontece no laço social né contribui com a antropologia com a sociologia com né diversos campos do saber pra né nos nos possibilitar fazer uma leitura do que do que acontece né no contexto né de uma sociedade né e sempre fico muito né Maria Rita é sempre uma uma figura respeitada e uma referência porque realmente se coloca e se pronuncia e faz parte daquele grupo né dos psicanalistas pela democracia desde o início do inferno acho que ela que tá ligando a gente tá ao vivo né só um instantinho Oi Maria era ela ela tá tentando entrar no link novamente diz que clicou três vezes e não tava dando certo mas porque ela tava acompanhando a transmissão tá sendo pelo celular dela não deu certo pelo computador e aí vamos fazer mais duas perguntas super acabando meu gás tá acabando meu gás você está fechando isso tá acabando seu gás tá pronto voltou voltou é mas deixa eu colocar então mas selecionar aqui duas das perguntas da Jas Monte ela pergunta assim Maria Rita você poderia falar um pouco sobre o discurso de ódio mascarado de liberdade de expressão tão praticado atualmente incitação ao crime e a liberdade de expressão vamos todos vamos pegar um exemplo que a direita não vai gostar se eu disser assim chegar a pública e disser vamos pegar em armas e puxa vida tem alguém tentando me ligar eu não consigo ver quem é agora vou deixar tocar tá entrando esse som aí pra vocês não não então tá bom então vou ouvir o som então se eu dissesse vamos pegar o exemplo contrário se eu dissesse aqui aproveitasse aqui e falar todos vamos pegar em armas vamos pra Brasília e vamos matar o presidente certamente nós seríamos presos né eu não posso dizer só por dizer isso não por ir pra Brasília porque aí seria de fato atos criminosos tem que ser mas esse discurso de ódio dizer vamos vamos quer dizer se eu dissesse isso eu seria preso mas se eu dissesse vou falar uma coisa bem horrorosa assim né vamos acabar com a negraiada no Brasil pelo menos os que não trabalham os vagabundos vamos matar tudo que eles são assaltantes se eu dissesse um horror como esse né que é um discurso de ódio não seria crime é provável que não fosse crime quer dizer deveria ser né bom eu acho que se eu disser isso nas redes é incitação ao crime é diferente né então pelo menos incitação ao crime devia ser considerado diferente de liberdade de expressão né quer dizer quando o presidente fala não te estupro porque você é muito feia para uma deputada que aliás é bastante bonita quer dizer o horror dessa frase não é o feia mas ele ainda por cima usa uma coisa assim para humilhar não é isso não é não podia ser considerado liberdade de expressão isso é quebra de decoro na câmara dos deputados né então acho que enfim eu não sou jurista não sou advogada mas eu acho que não é a mesma coisa uma incitação ao crime não pode ser considerada liberdade de expressão discurso do ódio marcado ah não é a mesma pergunta já está aqui na tela só mais uma pode ser só mais uma tá só mais uma a Fabiana Maia ela pergunta o seguinte as pessoas liberaram suas forças de destruição esses atores circulam entre nós e defendem seu líder no caso de uma mudança de líder ela coloca entre parênteses vai mudar qual será a posição desse sujeito na sociedade bom é muito difícil dizer o que vai acontecer com esse esse gado que esse esse rebanho de touro bravo que abriram as porteiras eles eles vieram né mas eu acredito muito por isso que eu fiz a minha conferência chamado mal se banalizou e eu me baseei muito também nos discursos nos e daí né naquilo eu acredito muito que quando você muda o dispositivo discursivo você muda também você coíbe algumas coisas então por que que nesse momento sobre esse governo o Brasil ficou tão mais violento né não são crimes praticados especificamente pelo presidente não é que ele saiu de lá de arma e punho ou ele chamou o exército para torturar pessoas né então eu acredito que mudando o discurso mudando o clima as próprias iniciativas governamentais de promover igualdade em vez de desprezar os pobres chamar de vagabundo etc muda um pouco né agora durante a ditadura por exemplo as polícias eram militarizadas é aí que elas foram eu falei isso agora há pouco né se elas tivessem sido desmilitarizadas quer dizer se essa formação herança da ditadura tivesse sido substituída por outra por uma polícia cívica né civil nós teremos muito menos crimes no Brasil então claro o discurso fomenta se você é preparado para uma guerra e é um policial que vai trabalhar aqui dentro do país você vai se sentir autorizado a matar como se fosse uma guerra se você está num país em que o mandatário da nação incita que todo mundo tenha arma o país fica mais violento não é só o discurso é a porta que ele abre para a ação para fazer circular armas na mão de qualquer pessoa com isso o povo armado nunca será escravizado veja que que má fé que tem nessa frase além da burrice mas não é só burrice é má fé porque é evidente que o povo armado uns vão escravizar os outros ao máximo ninguém vai mais estar livre essa é a questão bom eu teria que tem mais várias perguntas mas em função do tempo né a Maria Rita precisa terminar agora ela tem um outro compromisso é não é isso é porque a gente teria até as as oito e quesina mas as perguntas estão um pouco girando em torno do mesmo a questão eu estou ressentindo que eu estou dando as perguntas são boas mas eu estou dando sempre a mesma resposta eu sinto que eu não estou conseguindo a pergunta eu sei que as preocupações das pessoas não estou acusando que sejam mais ou menos as mesmas mas as perguntas estão muito parecidas então eu estou falando sempre a mesma coisa e acho que sobre isso eu acho que falei tudo o que eu podia acho que eu não tinha não teria nada novo a acrescentar e eu entendo que as perguntas sejam parecidas porque está todo mundo preocupado com o que está acontecendo hoje então é uma crítica assim as perguntas elas gravitam todas a partir de um mesmo de um mesmo recorte de uma série social devastadora de um contexto não só isso em relação a esse governo elas estão sendo muito eu entendo que elas sejam muito em relação a esse governo algo também que está está nos angustiando muito mas acho que eu não teria nada mais a acrescentar bom eu só posso agradecer Maria Rita imensamente a sua a sua a sua participação a sua presença a sua acolhida ao nosso convite mais uma vez a gente precisa só decidir como é que vai ser feito o sorteio também dos dois exemplares do seu livro do ressentimento você gostaria de sugerir algum número dois números ou então alguma data não posso sugerir posso sugerir porque aí só estabelecer aqui que a gente pode combinar assim os números que a Maria Rita vai trazer a gente pode seguir a ordem de quem se inscreveu no site da universidade para participar aqui dessa aula aberta pode ser assim né são números até que número até 100 até 200 até que número quantas pessoas até a última vez que eu vi tinham mais de 500 pessoas inscritas nossa tá bom então vou primeiro lugar o número 500 número 500 eu tenho que escolher quantos números quantos números eu tenho que escolher são dois dois exemplares do recentemente tá não fiquem bravos comigo eu vou escolher a última pessoa que conseguiu se inscrever e a primeira tá bom o número 1 e o número 500 pode até ser que já tenho mais de 500 então o primeiro inscrito e o número 500 ok tá em breve a gente comunica via a própria universidade quem são esses esses ganhadores tá certo muito obrigada pelo interesse diga diga não só para também deixar o gostinho você mencionou na norma das nossas conversas que um livro seu ensaios da pandemia tá tá no prelo né é isso já foi para a editora quando é que a gente vai poder ler ele não foi ele não foi para a editora esse essa fala que eu fiz aqui para começar o mal se banalizou é o é o prefácio do livro não foi para a editora ainda então eu não tenho muita ideia mas vai logo porque ele está pronto eu preciso dar umas apertar uns parafusos nesse prefácio porque hoje quando eu fui falando eu achei ele meio fraco para falar a verdade acho que eu podia repetir um pouco mais então mas vai para a editora já vai para a editora já já esse ano sai é eu estou com uma divergência com a editora porque eu queria que o livro se chamasse pornografia etc porque o primeiro ensaio grande que me pediram foi o Instituto Moreira Salles que me pediu um ensaio sobre pornografia e eu gostei de ter feito eu li a Susan Sont ele foi um ensaio denso mas ela não está gostando que se chame assim que eu acho que seria interessante para ensaios da pandemia porque na pandemia muita gente deve ter recorrido a pornografia mais do que o normal não é? o lockdown mas enfim ela não quer que seja esse nome então estamos discutindo o nome não vai ser só ensaios da pandemia isso vai ser o subtítulo ok então em nome da Universidade de Fortaleza da Unifor em nome do nosso curso de psicologia em nome do Centro de Ciências da Saúde agradeço imediatamente a Maria Rita Kel e a todos os que estão aqui presentes acompanhando um beijo Maria Rita muitíssimo obrigado muito obrigada muito obrigada a todos os alunos foi muito bom perceber a quantidade enxurrada de perguntas desculpa o meu cansado numa sexta-feira à noite mas foi muito bom me senti muito honrada com o interesse de todo mundo e com as perguntas boas que vieram você é muito querida aqui os alunos são leitores dos seus livros alunos de psicologia leem os livros da Maria Rita Kel um beijo grande depois me manda o endereço depois me manda o endereço da Unifor que quando esse livro sair eu mando um exemplar para a biblioteca seria um jeito de agradecer vocês bacana bacana muitíssimo obrigado um beijo boa noite tchau tchau para todos boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.